Eu estou há meses tentando criar uma música para o Luba aqui no Salvatore React que eu nunca sei nada velho Pensem aí numa musiquinha para cantar no início dos reacts do Luba velho Como é que é pessoal? Salvatore na área, sejam muito bem vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago-vos aqui Luba, foi babaca por xingar o cunhado? Eita porra, vamos... Vídeo polémico, vamos lá, 18 minutos de Luba daquela tag do foi babaca ou não foi babaca Eu adoro velho, eu acho que é muito engraçado, então vamos ver esta nova história do cunhado velho Xingou o cunhado porquê velho? Não sabemos Bom, xingar é sempre babaca não é? E vocês sabem que eu xingo pra caralho às vezes Mas eu sei que é babaca, mas pode ser que ele tenha tido uma justificativa não é? Vamos lá para o vídeo novo do Luba, vídeo original na descrição, deixem like lá Deixem like aqui e inscrevam-se no canal, é só carregar num botão que não é inscrito Deixam cada tela e carreguem em inscrever-se, vamos lá Antes de começar o react, gente já sabe, é arroba salva delas nas duas redes sociais Sigam aí nas duas redes sociais, estamos quase em 10 mil seguidores no insta velho Portanto vão lá, arroba salva delas, o rei do sexo Foi babaca por xingar o cunhado LubaTV, 3, 2, 1, pai Esse vídeo é patrocinado por... Manoal Quem? Manoal é uma empresa especializada em tratamento para calvície Tanto nos estágios mais iniciais quanto nos mais avançados Tudo com atendimento médico online Você entra no site, faz um cadastro, responde um questionário sobre o seu histórico E um médico recebe as suas informações e recomenda um plano de tratamento que você faz sem sair de casa Tudo online, super prático e simples Mano, eu amo isto velho, eu sempre... Quando eu era criança eu sempre... Eu vou ser calvo, nunca disse isto em vídeo, mas eu vou ser Meu pai é, meus dois tios são Meu irmão está ficando, portanto... Ainda não está ficando, mas dá para ver que vai ficar E eu acho que eu vou ser, mas... Quando eu era criança eu sempre dizia Ah, em 2030 ou em 2040 isso já não vai ser um problema Porque vai ter tratamento E não é que tem! Ainda só vamos em 2022 e já tem um tratamento muito bom Imaginem em 2030, não é? Portanto eu estou safo Eu estou tranquilo nisso aí Os produtos custam a partir de 25 reais o mês Você recebe tudo em casa Com um frete gratuito E ainda tem cupom de 40% de desconto na primeira compra Inclusive... Que legal, muito bom Luba Eles me mandaram uma caixinha com produtos aqui Que eu estou ansioso para experimentar esse shampoo aqui Muito obrigado pelos meus amigos Eu acho muito importante cuidar da sua saúde capilar Seja para festar no carnaval, fazer uma viagem, mudar de estilo Eu acho que tem a ver com a autoestima, não é? Quem quer ser calvo e está bem com isso Não tem problema com isso Mas se afeta a sua autoestima Eu acho que tem de ver isso aí E a praticidade que a Manual oferece Eu acho que vale a pena conferir Só clicar no primeiro link na descrição aqui embaixo Para você conhecer melhor Muito obrigado, Manual, por patrocinar esse vídeo E agora? Vamos lá? Vou ser sincero com vocês Foi um dos melhores patrocínios que eu já vi aqui no Salvatore Eita, voltou mesmo Sejam muito bem-vindos a mais uma Quartas Reddits Quartas Reddits Onde navegamos pelas meus subreddits favoritos E a pergunta que eu tenho hoje é Você é babaca? Talvez... Sim, eu sei ser bem babaca às vezes Você? Infelizmente, eu tento não ser, cara, mas eu sou Não seja babaca Talvez... Todos são babaca Eu acho que é isso Todo mundo é babaca mesmo Ou talvez... Ninguém é babaca Ou... Não Talvez eu não tenha informações o suficiente para determinar quem foi o babaca da história A grande maioria é isso É falta de informação mesmo É tipo... Conto com barra... Am I the asshole? Caso você não esteja familiarizado com esse subreddit Pessoas contam seus relatos reais, às vezes reais Pedem ajuda para a comunidade para entender quem foi el babaca da história Sem mais delongas? Let's go Vamos lá O que está acontecendo na edição hoje? Hoje não é hoje? O que eu estou fazendo? Ah, é verdade Loja.luba.luba.luba.luba Título É verdade Babaca pela minha resposta ao namorado sincerão da minha irmã É o que vamos descobrir Vamos lá Ganhou muitos e muitos awards esse post Estou curioso para saber a história Minha irmã começou a namorar um desses caras sincerões alguns meses atrás É o tipo de pessoa que fala É que eu tenho uma personalidade forte Se eu... Eu falo a verdade As pessoas que não conseguem lidar com a minha verdade Cara, sou eu, velho Que babaca Absoluta Sobriano Cala a boca Você só é chato Eu sei, eu sou muito chato Mas eu também não sou assim tanto Eu já fui mais Nossa, eu era insuportável Hoje em dia eu estou melhorando isso aí Inconveniente Fala demais Inconveniente também É verdade, é muito inconveniente Pessoas assim Eu sei porque eu já... Hoje em dia eu não me considero inconveniente Hoje em dia Na vida real não mesmo Porra, eu quase nem falo Ah, isso quando ninguém te perguntou Exato Se não me perguntam uma coisa Eu não falo Muito bom, estabelecemos isso Certo Ele consegue ser meio rude Fazendo alguns comentários Às vezes sobre mim E a nossa família O que incomoda Mas a minha irmã Diz que ele não faz por mal Que apenas é muito sincero E devemos nos acostumar com isso Não Eu não sou obrigado A me acostumar com Pessoas que eu julgo Serem chatas Mano, calma lá Ser sincero é uma coisa Ser rude é outra Dá pra ser sincero Sem ser rude Tá Muito bom estabelecermos isso Já no começo também Fui visitar a casa dos meus pais Para celebrar o aniversário Da minha irmã E meu marido não veio comigo Porque estava ocupado Depois que todos nós Sentamos para jantar O namorado da minha irmã Disse que era estranho Que eu e meu marido Não tivéssemos filhos Mesmo depois de casados Por seis anos Ok O cara é só babaca Não Eu retiro tudo o que eu disse De pensar que eu podia ser igual a este cara Não, não, não Deixa eu te dizer Ele não é sincerão Ele é babaca Qual é a sinceridade nisso aí? Tipo Porra Como você deve viver A sua vida Exato Basicamente É muito estranho É muito estranho Alguém viver De uma maneira diferente Como eu vivo Não consigo lidar com isso Quem perguntou? Quem? Não consigo lidar com pessoas Que vivem a vida diferente de mim Me diz agora Eu fiquei chocada Que ele falou isso do nada Vamos calmar Vamos com calma também Sem drama Odeio drama Amo drama Mas dei uma resposta curta De que era Devido a problemas de infertilidade Ah ok Ainda por cima Tinham problemas de infertilidade E o cara manda essa Estão vendo? O cara não sabia das informações E mandou logo um comentário babaca Agora eu entendo Não é drama E eu entendo o choque Ele perguntou quem que tinha esse problema Hã? Hã? E ele ainda perguntou qual dos dois É que tem problemas de infertilidade Hã? Extremamente inconveniente Eu não quis responder Mas minha irmã disse que era eu Hã? Vamos com calma As pessoas às vezes ficam constrangidas Ao falar de qualquer tipo de problema Meu Deus cara Mas que elas têm Isso é necessário Respeito Não é nem questão de ser sincerão É que eu sou muito sincerão Não você Sincero é o caralho velho Você é babaca É uma pessoa inconveniente Uma pessoa que desrespeita o próximo Principalmente Exato A irmã A sua namorada Nossa eu estou muito arrependido De ter pensado que eu podia ser igual a este cara Porque eu também tenho essa coisa de Ah eu sou sincero Mas porra A sinceridade tem um limite caralho A partir do momento em que você vai ofender Ou vai deixar alguém desconfortável Você tem de cortar a sua sinceridade E ficar calado mano Uma coisa a ser sincero Perguntaram alguma coisa para você Seja sincero Responda sinceramente O que você acha Perguntaram né Pronto Não perguntaram nada Cala a boca Ou então abra a boca para elogiar Porque assim Se você vê uma coisa E você não gosta da coisa Se te perguntarem Você até pode falar Ah eu não gosto muito Se não te perguntarem Está calado Se você vê a coisa E você gosta Não precisa me perguntar Você pode falar Ah aquilo é muito bonito Pronto Aí é um elogio agora Se é para falar mal Cala a boca Ou então só fala Quando perguntarem alguma coisa E tenta não ser rude Ainda por cima Ele nem está na sua casa Ele foi convidado né Fiquei desconfortável Óbvio Naturalmente Ele olhou para mim Por um segundo E disse que talvez Não seja bom eu ter filhos agora Porque ele acredita Que mulheres acima de 30 anos Podem Produzir Bebês Defeituosos Devido a idade Babaca é pouco Por que esse cara é Esse cara Não Esse cara é louco Otário mano What the fuck Falei a ele que nada disso Era problema dele Verdade Mas ele falou Que estava apenas dando a sua Opinião sincera Não isso não é uma opinião sincera Porque isso é uma mentira O que você falou é mentira Também Portanto não é uma opinião sincera E só Opinião baseada numa mentira Luba Eu odeio esse tipo de gente Meu Deus mano Eu odeio esse tipo de gente Sabe por que? Porque essas pessoas se acham especiais Sabe a minha opinião É especial demais Eu sou sincero demais Logo eu devo dar a minha opinião Eu sou É aí É aí a grande diferença Eu acho que a minha opinião Até pode ser especial Mas eu sou o adulto Quando me perguntam velho Sou uma pessoa especial A minha voz Precisa ser ouvida A minha opinião Precisa ser Enfiada goela abaixo Pois deixa eu te dizer um negócio Fala Você não é especial Sou sim Você não é especial É só isso que eu vou dizer por enquanto Somos todos especiais Eu acho que Eu acho que Somos todos especiais Cada um é especial A sua maneira Você é especial Luba Todo mundo é especial Mantive contato visual com ele E falei Acredite em mim Se eu quisesse a opinião De um cusão Eu teria pedido Eu teria peidado Ela mandou peidar Eu teria peidado Eu teria pedido Cirúrgica Todo mundo na mesa caiu na risada Ela foi excelente Enquanto minha irmã e o namorado Ficaram atordoados Bem feito Alguns segundos depois O namorado pediu licença E minha irmã o seguiu Logo após Me mandou mensagem Dizendo que eu fui má E desrespeitosa Com o namorado dela Rapaz Eu quero mais é que você se foda também A namorada dele Uma nice irmã Insultando ele E só porque ele deu Sua opinião sincera Eu não aguento mais Ler opinião sincera A partir desse dia Quando eu ler Opinião sincera Eu vou lembrar dessa história E vou ficar irritado Ela também disse Que eu arruinei o aniversário dela Sendo mesquinha E fazendo do namorado dela A piada da noite Na frente de toda a família Ela é piada de tudo Não é só da noite Deixa eu te dizer um negócio Deixa eu te dizer um negócio Só o fato de todo mundo ter rido Do que a sua irmã disse Sobre o seu namorado Já mostra Que ele já era A piada Eu já era E as pessoas já pensavam nele Como o c***ão Tudo que a sua irmã fez Foi dar a opinião sincera dela Por que você não respeita Hum? Mano, você pode dar a sua opinião sincera Mas é se alguém perguntou, velho Se ninguém perguntou Então cala a boca Eu não respondi Mas ela exigiu Um pedido de desculpas O quanto antes Eu quero um pedido de desculpa Na minha mesa Segunda-feira da manhã Muito obrigado Nossa mãe Segunda-feira da manhã Grande hora é essa, Luba Segunda-feira da manhã Concordou que eu não deveria ter dito O que eu falei E devia apenas ignorá-lo Sabendo como ele é Não, você não precisa ignorar Você não é obrigada A fazer nada Que você não queira fazer Assim como ele Aparentemente Ele falou E teve consequências Pelo que ele disse É a vida Eu acho que fui a babaca Mas não tenho certeza Ah, você é trouxa então Se você acha que você é babaca Você é trouxa E eu não tenho consciência Pra gente trouxa não É hora que vocês É tão óbvio Que o cara é que foi o babaca O babaca E você tá dizendo Eu acho que eu fui babaca O nome disso é trouxa Isso, querida Para com isso aí Escrevam Escrevam Um comentário Dizendo Ela é claramente babaca O que vocês acham Babaca? Não babaca? Todos são babacas? Ninguém é babaca Ah, ela não é babaca Então dessas aí é Ela não é babaca Falta informação Ela não é Minha opinião Vocês já sabem O cara é babaca Ela definitivamente Não é a babaca Ela e o namorado São babacas A mãe Não acha que seja babaca Porque eu consigo imaginar Ela Ai, que ficou uma situação chata Sabe? Realmente deve ter ficado Deve ter ficado um climão E não sei o que Aquela coisa toda A mãe só queria ali Que as pessoas almoçassem No aniversário da filha Não queria treta Ai, só releva Eu entendo que ela não é babaca Mas também não concordo muito com ela Enfim Babacas são o namorado E a irmã No caso, a irmã aniversariante Vamos ver o que a comunidade Concordo 100% com o Luba Achou Não é a babaca Olha só Eu e a comunidade do CB Edit Ema e The Asshole Estamos alinhados Ok Não seja esse cara Ninguém pediu a sua opinião Inclusive Eu aprendi Não muito tempo atrás Que quanto menos você Alguma luz apagou? Luba Alguma luz apagou O que a comunidade achou Não, é a babaca A comunidade do CB Edit Ema e The Asshole Não seja esse cara Ninguém pediu a sua opinião Alinhados Ok Não seja esse cara Ninguém pediu a sua opinião Inclusive Eu aprendi Não muito tempo atrás Que quanto menos você fala Mais as pessoas gostam de você É verdade É verdade É verdade Mais as pessoas Nem é piada, Luba Gostam de você Pergunte-se Quem me perguntou isso? Ninguém Exato Eu vivo por essa frase, cara Eu só dou a minha opinião Quando pedem Quando pedem Eu dou a opinião sincera Mas É só quando é pé, velho Próxima história Fui babaca Por praticamente dar um ultimato A minha esposa Uh Esse também recebeu Awards Não muitos Mas não tantos quanto os outros Mas ainda muitos É, vamos lá Minha esposa e eu Estamos quase nos 40 E temos duas filhas 14 e 16 Minha esposa trabalha Em um cargo bem estressante Que constantemente requer Muita viagem Algo do tipo Duas semanas inteiras Em um mês Aqui é bastante viagem mesmo Mas o trabalho É na sua área desejada Ela se dedicou muito Para estar onde está E paga muito bem Eu trabalho Em algo menos estressante Com horas mais flexíveis Mas não paga tão bem É isso aí, né amigo Escolhas E é isso, né Fazer o quê? Exato Faz parte Devido ao trabalho dela Eu que estou mais presente Nas necessidades De nossas filhas Levo elas para suas atividades Vou em seus jogos E recitais Levo para o shopping Ensinei a mais velha A dirigir, etc Algumas semanas atrás Minha esposa Não é você que deve ensinar A sua filha a dirigir E sim uma escola De De Direção De Depois Minha esposa Recebeu uma oferta De trabalho Seria em uma posição Muito mais estável Que eliminaria A necessidade de viagens E viria com um bom Aumento financeiro Ah, ok Deixa Esta parte é importante Calma lá Minha esposa Recebeu uma oferta Algumas semanas atrás Minha esposa Recebeu uma oferta De trabalho Seria em uma posição Muito mais estável Que eliminaria A necessidade de viagens E viria com um bom Aumento financeiro O único problema É que o trabalho É literalmente Do outro lado do país Tipo 3 mil quilômetros De distância Ok Elimina a necessidade De viagens Mas ela vai embora Boa Seria Uma posição mais estável Provavelmente Vem com um bom Aumento financeiro Ok Porém é do outro lado Necessitaria o que? As pessoas se mudarem Talvez? Talvez Sim Talvez Mas e o trabalho do cara? Hum Ok Situação complicada Mas definitivamente É de se sentar E avaliar o que seria melhor Quando ela me contou sobre isso Ela estava muito empolgada Porque esse trabalho Finalmente daria a ela Uma chance de ficar em casa Com as garotas novamente Ela estava falando Como se já tivesse Tudo decidido Que ela iria Aceitar a proposta E nós iríamos nos mudar Hum Ok Ok Sim Você tem que conversar Com o seu marido Você tem que conversar Com as suas filhas Também Porque 14 anos De 16 Já tem amigas Amigos Mano 14 anos De 16 Mudar para o outro lado Do país Vai ser um golpe Tão difícil Mano Eu imagino Estar com 14 anos E mudar E mudar de cidade Já seria ruim Agora ir para o outro lado Do país Meu Deus Alguns já estão bem Como é que eu posso dizer Acostumadas com a cidade Com a escola Com a vida delas Não é uma mudança de casa É uma mudança de vida Que não inclui só ela Inclui o marido E as filhas Obviamente Porque ela Faz parte dessa família Eu tentei compartilhar com ela Aquela empolgação inicial Mas tudo que eu conseguia pensar Era deixar toda a vida Que eu e as garotas Construímos Aqui para trás Exatamente o que eu falei Ela sentiu que eu não estava Tão entusiasmado quanto ela E me perguntou o que era Eu disse que as garotas Estavam numa idade crucial De amadurecimento Que deixar todos os amigos Para trás Seria uma mudança drástica Que deveríamos levar A opinião delas Em consideração Antes de qualquer decisão Ela concordou E fomos conversar com elas Eu entendo Levar em consideração A opinião das filhas Mas não acima de tudo Também Sabe Não acima de tudo Mas considerar Porque enfim Se você tem uma oportunidade Também de Dar uma vida melhor Mas também o que é Uma vida melhor Mais dinheiro Necessariamente Significa melhor Se as coisas estão estáveis Enfim É uma situação complicada Eu não tenho opinião ainda Ambas as garotas Tá muito complicado Tá muito complicado Essa história aqui Falaram que queriam ficar Onde estão Nenhuma gostou da ideia De se mudar e começar Em novas escolas Elas gostam de suas amigas Escola, esportes E atividades que fazem aqui Minha esposa ficou chateada E tentou convencer De quão melhor poderia ser Para ela ter um emprego Que possibilitaria Estar presente na vida Delas novamente Mas a mais velha Praticamente disse Que ela estava sendo egoísta Por pedir que elas Deixassem suas vidas Para trás Apenas para que ela Se sinta melhor Consigo mesma Que tiro Que tiro Ai, ai Precisava falar desse jeito Eu compreendo A menina De 16 anos Ela deve ter ficado Muito nervosa Imagina a sua mãe dizer Ó, nós vamos mudar Para o outro lado do país Eu também ia ficar Bem nervoso Acho que não Acho que tem Palavras melhores E maneiras melhores De lidar com seus sentimentos Cara A menina de 16 anos Também sabe isso Ela sabe que havia Palavras melhores Mas aquelas Foram as melhores Palavras que ela teve No momento Eu seria Exatamente igual A ela Do que Deixar sua mãe mal Afinal de contas Eu Seria exatamente igual Eu sinceramente acredito Que o principal motivo De ela querer se mudar É justamente Estar em casa E participar Da vida das filhas E eu acho que Esse distanciamento O jeito que a filha Falou com ela Pode ter sido um pouco De rancor Também Acho Teoria Imagina que Mano Sim, mas eu compreendo Eu compreendo Eu compreendo a menina Falar assim Porque imagina que Ela tem vários amigos Adora a escola Namora Imagina Imagina que ela namora Imagina namorar Numa situação dessa Muito complicado A menina foi Foi Não foi babaca Mas ela Ela foi Um bocadinho escrota Foi Compreendo Sim Compreendo a mãe Sim Compreendo a mãe também E aqui Pela mãe não estar tão presente Na vida delas Mas Mais uma vez Acho que tem maneiras melhores De conversar sobre isso Sim, com certeza Minha esposa caiu em lágrimas Depois da conversa Confessou que ela achou Que esse novo trabalho Seria uma decisão fácil Para nós E que eu deveria ajudar A convencer as nossas filhas Que era a escolha certa Eu falei a ela que não faria isso Complicado Complicado Eu não acho que Nossa, tá tão complicado Eu acho que não há nenhum babaca Sinceramente Luba, eu acho que não há nenhum babaca na história E existam decisões certas e erradas Em todos os aspectos da vida Eu acho que existem escolhas E consequências dessas escolhas Falei também que deveríamos esperar Até que as garotas terminassem o colegial Antes de se mudar para o outro lado do país Desse jeito Faz sentido Sim, mas a proposta Depois já Já não ia dar A proposta é agora Ou é agora Ou não é agora Ela disse que esse tipo de trabalho Não aparece assim do nada É, exato E que se ela não aceitasse agora Não sabia quando iria ter essa chance novamente Disse que se sentia forçada Em escolher entre sua família E sua carreira E eu E aí, mano Isso tá tão complicado Ninguém é babaca Na minha opinião Falei que basicamente Era essa a decisão Que ela teria que tomar E é uma decisão dela De novo Eu não acho que exista Certo e errado necessariamente Mas existem escolhas E consequências Eu não sei o que eu escolheria Pra ser bem sincero Ela perguntou o que O que aconteceria Se ela aceitar o seu trabalho Eu falei que provavelmente Ficaria aqui com as garotas Ela me chamou de babaca Pera, o que? Calma Consequências Eu não sei o que eu escolheria Pra ser bem sincero Ela perguntou o que O que aconteceria Se ela aceitasse o trabalho Eu falei que provavelmente Ficaria aqui com as garotas Ela me chamou de babaca E agora não fala mais comigo Fui babaca? Não Ninguém foi babaca No one No hassle No hassles here E aí? O que vocês acham? Foi babaca? Não foi babaca Todos são babacas Ninguém é babaca Ou falta informação Ok Ok Informação não falta Eu tenho que pensar Eu tenho que analisar Me dá um segundo Ok Calma Eu amo que eu ajo Como se fosse a escolha Mais importante da minha vida E é Porra Estão milhares de pessoas Assistindo o seu vídeo E um bocadinho menos Mas também milhares de pessoas Assistindo o meu Nós temos que pensar bem Determinar quem foi o babaca Mas é Quando você tem Em suas mãos A decisão É difícil Ok Minha resposta Ninguém é babaca Porém Vamos fazer Ele concorda comigo Boa Calma Calma Ele concorda comigo Uma terapia de casa Pra ajudar Ninguém é babaca A mãe não foi babaca O pai não foi babaca A filha também não foi babaca Eu compreendo o que ela falou Decisão Ok Eu realmente Eu realmente acho que ninguém é babaca Eu acho que ela tá empolgada demais Eu acho que ela não Na verdade eu acho que ela não entende O peso que é Para as duas filhas E o marido Largarem completamente Tudo na vida deles E se mudarem Literalmente pro outro lado do país E começarem Uma vida absolutamente nova Com trabalho novo Sim Por causa dela Por isso é que eu entendo A filha ter chamado de egoísta A mãe não é egoísta A mãe não é egoísta Mas eu compreendo A filha ter chamado ela de egoísta Estamos falando de uma De uma adolescente de 16 anos Duas novas Com amigos novos Emprego novo Escola nova Tudo novo É complicado Eu acho que ela não entende O quão complicado É isso Ela não entende O quão complicado Isso ia ser para as filhas Principalmente Ok Vamos ver o que a comunidade achou A comunidade do subreddit E my the asshole Julgou o moço como Não babaca No hassles here Sim, mas Ninguém é babaca Olha só Eu e a comunidade Tamo aqui Tamo aqui Tamo os três Oh, uau Meu Deus Sinto que eu acertei Mesmo que não tenha questão de acertar Ou errar aqui, né São apenas opiniões sinceras Próxima história Próximo Muitos awards Muitos, muitos, muitos awards Porém Porém Eu estou muito confuso com esse Com esse título Ok, vamos lá Para começar Devo dizer que eu sou o típico Cara baixinho de 1,70 Uh, tamo junto Eu me odeio por isso Eu também Sou abertamente inseguro E já esgotei Não, eu não sou inseguro Eu odeio essa característica sobre mim Mas eu não sou inseguro sobre isso Todas as possíveis soluções para consertar isso Desculpa, amigo Cara, não tem conserto Você está pensando errado A partir do momento em que é a altura Não tem conserto Portanto, não pode ser inseguro É uma característica sua Que você tem E você vai ter sempre Não há como mudar Não tem como ser inseguro sobre isso Uma coisa é não custar Outra coisa é ser inseguro Vamos lá tratar disso aí Vamos lá tratar disso aí Mas quais soluções para consertar isso? Tipo, você usar saltos Ou você ser esticado O homem devia usar salto Foda-se, falei Se minha namorada faz seis meses Ela conheceu minha família E eles logo a acolheram Agora que eu entendi Ok, ele é baixinho Ele se sente inseguro E ele escondeu os saltos da namorada Porque ele não queria sentir Que ele fosse muito mais baixo que ela Eu não sou inseguro desse jeito, não Eu abracei a minha altura, velho Eu tenho 1,70 E olho para todo mundo igual Se eu tiver de olhar assim Foda-se Não quero dizer que a pessoa é mais Importante do que eu Por ser mais alta Tem a ver com o olhar Há muita gente que é mais alta que eu E olhando para mim E eu olhando para ela Dá para ver que eu é que sou mais alto Tá ligado? Porque eles olham assim para mim E eu olho com cara de foda Então o foda sou eu Ok, eu desvendei o negócio Parabéns Luba Você é o gênio Não sei também Não tenta desvendar o que eu falei Também não sei o que eu falei Minha irmã convidou para o seu casamento E mencionou que incluiria Ela nas fotos do casamento Perguntei a minha namorada Que sapatos ela iria usar E ela me mostrou um par de salto alto Que basicamente faria ela parecer Duas vezes mais alta que eu Eu perguntei se ela poderia considerar Usar alguma sandália sem salto Já que iriam ter essas fotos E eu não queria parecer um gnomo do lado dela Cara, você dá muita importância a isso aí Você dá muita importância a isso aí Eu tô a falar porque eu tenho lugar de fala Tá ligado? Eu também tenho 1,70m Tenho 1,71m ou 72m E você dá muita importância a isso aí Se ela ficar mais alta que você Foda-se, mano Isso não quer dizer nada Eu também não gosto de ser baixo Ser inseguro com a altura É um problema muito grande, velho Tem que ver isso aí Ela me chamou de bobo Exato, é bobo mesmo Ela me chamou de bobo E ignorou minhas preocupações É bobo, é bobo Algumas coisas a considerar aqui Algumas coisas a considerar aqui, ok Entendo as inseguranças dele Inclusive, a insegurança de ser baixinho É uma coisa que incomoda muitos homens Eu sei, eu sei Porém, entretanto, contudo, todavia Eu compreendo odiar isso Mas insegurança é outra coisa Que você tem que superar, velho Eu era inseguro com a minha altura Quando eu tinha 16, 17, 18 anos Por aí A partir dos 20... Não, 18 não 14, 15, 16, mais ou menos A partir dos 17, 18, 19 Mano, eu tive de abraçar, velho Não vou crescer mais Vou ficar a minha vida toda odiando Por causa disso Vou ficar a minha vida toda Ficando preocupado com foto Ai, ela tá mais alta que eu A minha vida toda com essa merda Por amor de Deus, mano Eu sei que eu vou parecer insensível Ao dizer isso Mas o problema é seu A sua namorada não deveria se adequar Ou deveria Não, não deveria Luba, eu tenho 1,70m E tô falando Você tem razão Não deveria Não deveria, louco Eu não sei, na verdade Eu retiro tudo que eu disse Não, eu concordo com você No dia do casamento Eu escondi o par de sapatos Esse é o problema Você é muito doido, mano Aqui tá o problema Ela só tinha um Porque tinha acabado de trocar os antigos Depois que eu pedi Ela tentou procurar por eles E pareceu notar que algo estranho Tinha acontecido Comecei a falar para ela Que estávamos atrasados E ela acabou indo de rasteirinha Ok, então você sabotou Sabotou o look Ela sabotou Eu sabotou o look dela Que babaca, mano Eu fui babaca Look da sua namorada Porque você se sente inseguro Entendeu? Esse é o problema Esse é o problema Ela não é responsável Pelas suas inseguranças Entendeu? Você trata das suas inseguranças Aqui Não nas outras pessoas Inclusive você foi babaca Para uma mulher Que não se importa com a sua altura Porque tem muita mulher Que fala Eu não namoro um cara Do metro e setenta Eu não namoro Porque se a mulher Zoa um cara baixinho Tá tudo bem Mas se um cara Zoa a mulher alta Aí já há problema Não é? Mas pronto Você encontrou uma mulher Que não se importa com isso E mesmo assim Foi babaca com ela Porra Você foi muito babaca, irmão Muito babaca mesmo Isso é uma opinião não popular Mas é apenas a minha opinião sincera Me odeio Tudo correu bem Tudo correu bem Para você Para você Tudo correu bem Para você, óbvio Você sabotou ela E assim que chegamos em casa Eu devolvi os saltos Não tem nem mais cupim na cara De pau Que? Não tem nem mais cara de pau Porque os cupim comeram tudo Era isso que eu quis dizer Ah, ok Ela estava em choque Quando me viu segurando eles Eu admiti que escondi eles Pelos motivos que já havia falado E ela ficou puta comigo E disse que eu não deveria ter feito isso E forçado ela A ir com um calçado Que não combinava nada com o vestido Combinando ou não com o vestido A decisão Do que ela vestir É dela Independente Se é uma perna de pau É o que ela É o que ela quer vestir Uma perna de pau também não Ela disse que eu consegui ter o que eu queria Mas que ela iria para sempre parecer esquisita Nas fotos do casamento Ok Também vamos ter calma Também não é por aí Ok Eu acho que ela tem toda a razão do mundo Para ficar chateada Mas eu fiquei sem o que fazer Depois de ter sido claro Com o pedido E ser ignorado Sobre como eu me sentia com isso O problema é que assim Meu Deus Você se É porque assim ó O foco Não é ela O foco É você E mais uma vez Eu entendo as inseguranças Mas as suas inseguranças Você tem que Tratar você mesmo Exato Eu entendo a insegurança Mas você tem que Tratar dela Não pode responsabilizar Todo mundo à sua volta Pelos gatilhos Você tem que se cuidar Você tem que cuidar De você mesmo Você tem que cuidar Da sua saúde mental Da sua cabeça E você não pode Esperar Que todo mundo ao seu redor Haja Conforme você quer Para que você se sinta melhor Não é assim que o mundo funciona Não é assim que a vida funciona Exatamente cara Claro que Então foi babaca Claro que foi E você foi babaca Mais uma vez Para uma mulher Que não se importa com isso Eu volto a falar velho Há muita mulher alta Que diz Eu não namoro Com um cara baixinho Porque eles são baixinhos Eles são mais baixos Que eu E elas E depois as pessoas Batem palmas Diz É isso mesmo É isso mesmo Empoderada Empoderada É isso aí E se um cara fala Eu não gosto de namorar Com uma mulher mais alta Ele já é Machista Escroto São os dois escrotos O homem que fala Que não namora Com uma mulher mais alta É escroto A mulher que fala Que não namora Com um homem mais baixo É escrota Tá Portanto temos de Por isso aí Eu realmente acho Que isso foi um ato inofensivo E que ela pode ter exagerado Não você foi babaca Para caralho Você foi muito babaca E você foi babaca Deixa eu ver o que a comunidade achou Babaca Eu e a comunidade estamos aqui Mas eu quero saber A opinião sincera de vocês Eu fui muito babaca Pode colocar aqui embaixo Nos comentários Fazer o que É bom né É isso aí Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por assistir mais uma vez Esquece do joinha De se inscrever Não precisa dar joinha Se não quiser Pode só se inscrever Tá ótimo já Um clique só O Luba já tá cagando O Luba já tem 10 anos de carreira Ele já tá cagando Tchau Tchau amor Um beijo Lindo Maravilhoso Gostoso Espero que tenham gostado Da minha reação Mais um vídeo do Luba Eu vou gravar agora outro Portanto eu não posso falar muito aqui Espero que tenham gostado Eu falei tudo né Eu falei tudo durante o react Portanto temos quase meia hora Estamos junto Estamos junto Estamos junto aí Espero que tenham gostado mais uma vez Falei 3 vezes porra Vídeo original na descrição Deixa like lá Deixa like aqui Inscrevam-se no canal Fiquem bem E até a próxima Tchau